A Holanda bem tentou, lutou, mas a seleção laranja acabou por ficar fora da final no Maracanã e segue para Brasília, onde irá enfrentar os anfitriões do Mundial, que ainda estão a recuperar da goleada por 7 a 1, que criou um novo complexo do alemão no Brasil. Em Rosendal, no sul da Holanda, a decepção tomou conta dos adeptos após a derrota da laranja mecânica na decisão por grandes penalidades da meia-final face à Argentina. Perder nos penaltis é muito triste. Não merecíamos, repetiram vários fãs no final do encontro. Houve também quem criticasse Louis van Gaal por não ter feito entrar o guarda-redes Tim Kru, o herói das grandes penalidades nos quartos de final frente à Croácia. Afastada da luta pelo título, a Holanda falha uma segunda presença consecutiva na final do Mundial da FIFA depois da derrota há quatro anos na África do Sul. O enviado da Euronews a Rosendal refere que, até agora, a Holanda só tinha perdido um jogo face à Argentina no Campeonato do Mundo. Foi em 1978, precisamente na Argentina. Desta vez, a sorte voltou a não estar do lado dos holandeses e o sceptre mundial volta a escorregar-lhes por entre os dedos. Obrigado. 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 Obrigado.